Aconteceu, Danilo Gentili, como é que foi o momento que você recebeu o oficial de justiça? Eu já tive vários na minha vida. Eu sei, eu sei, acompanho. Você sabe que eu já sou, você conhece o São Sebastião? Já viu o São Sebastião? Cheio de flecha. Ah, uma mais, uma menos, você nem sente mais. Você já tá assim? Já tô assim, já. Sim. Ah, eu fiquei sabendo através da Melissa, que é a produtora. Cadê a Melissa? Tá aí, não? Teve o intervalo do programa, aí a gente parou pra tomar café, aqueles intervalos de estúdio, aí a Melissa veio, nossa, você vai ser preso, olha. E ela me mostrou. Foi desse jeito, assim, tranquilo? Ela me mostrou o Twitter da Jovem Pan. Aí eu falei risada, falei, ah, da hora. Não, não é assim. Não, você não falou da hora. Não, eu falei, não, cara. Você mordeu a cueca um pouquinho. Não, eu achei divertido, porque é bem absurdo, sabe? É aquele momento que chega no extremo, onde pior que tá, não fica. Aí só começa a melhorar depois, porque aí eu acho que começa a abrir discussão, as pessoas começam a debater o que tá acontecendo. Chegamos até esse ponto, pessoas que durante todo esse tempo ficaram quietas, começaram a manifestar apoio e tudo mais, e vamos ver o que vai dar agora. Não, vai dar pra você, querido. Não vai dar nada. Pra ninguém não vai dar nada. Não vai dar nada. Eu vou tá aqui livrão. Vai rolar uma cesta básica, provavelmente, né? Uma coisa assim. Não sei, acontece o seguinte, se você me perguntar, você vai ser preso mesmo? Não. Olha, é praticamente impossível que eu não seja. Que eu seja. É praticamente impossível que eu seja preso, porque cabe recurso e tudo mais. Mas se você me perguntasse, uma semana atrás, você acha que vai ser condenado à prisão por protestar contra a censura da Maria do Rosário? Eu diria, é praticamente impossível que eu seja condenado à prisão. Então tudo pode mudar, né? Então é isso, se você me perguntasse um tempo atrás se eu seria condenado à prisão, eu diria que é impossível. E fui. Agora, eu digo que é praticamente impossível que eu seja preso de fato. Vai saber. O que você acha que foi o entendimento da juíza pra... Porque você já... Quando ela entrou com o processo contra você, você já foi condenado a pagar a indenização pra ela, certo? É. Em primeira instância, não foi? É. E qual foi o entendimento... Não, não. Tem cível e tem criminal. Ela é primeira instância. Não, não. Mas ele já teve um de indenização. É o cível. É o cível. Que é o cível. É. E agora, o que você acha que foi o entendimento da juíza pra condenar a prisão por conta de um protesto, assim? Eu não sei. Aí é melhor falar com o advogado, porque tem vários... Aquela coisa que tem várias nuances, coisas técnicas, que envolvem inclusive tempo. Parece que só pode pedir prisão depois de... Se você tem condenado a quatro anos, aí que você vai pro semiaberto. Se não, não é semiaberto. É cadeia mesmo. Tem um monte de detalhe técnico que se eu comentar aqui, eu posso estar falando besteira que é melhor estar falando com o advogado, entendeu? Mas fazendo um retrospecto, como é que foi? A primeira coisa que você fez foi mostrando a contradição dela com o negócio do Zé de Abreu, né? Que você falou que ela... O retrospecto que levou a tudo isso, que levou a essa condenação à prisão, começa lá atrás, quando... Tô no Twitter igual um monte de comediante fazendo piadinha, e aparece patrulheiro, militância virtual e político, patrulheiro, dizendo que a sua piada é machista, então você é machista, você é racista, você é homofóbico. E a Maria do Rosário sempre fez parte desse coro e dessa patrulha. Diversas vezes ela e muitos outros políticos aparecem falando, olha lá a piada, olha como ele é machista, olha lá como ele é machista, olha como o Danilo é machista, olha essas piadas que agridem mulheres, ou seja, porque ela se importa com a mulher. E ela não quer que uma piada agrida mulher. Até o dia que o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher que não fez nada pra ele. Não, ela não falou nada não, pelo contrário. O Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher e aquela mulher que ele cuspiu não tinha feito nada pra ele, quem fez foi o marido dela. Pra atingir o marido, ele cospe na esposa. E a Maria do Rosário aparece defendendo e relativizando a agressão do Zé de Abreu. Aí eu vou no Twitter dela e falo, e aí, mas você é louca? Quando eu conto uma piadinha, quando um colega conta uma piadinha, isso é uma agressão às mulheres. Quando o Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher, você diz que tem que ver, porque talvez ele esteja certo, ele foi provocado, você relativiza, você defende um cara e cospe na mulher. Ela fala, você é louca? Aí ela me mandou, ela usou o aparato estatal, a Câmara dos Deputados, pra me censurar e mandou uma censura, mandou um processo. Ela usou o meu dinheiro pra me processar, pra me censurar, pra conseguir a condenação e pra que eu desse mais dinheiro ainda pra ela. E o mais absurdo, quando você encontrou ela, num dos processos, ela começou a chorar e falou, meu, você usa o Twitter, o milhões de seguidores que você tem contra mim. Você falou, cara, você também, ela usa da máquina. É, o que eu disse, ela chora e fala, olha, o Danilo foi um covarde, porque ele tem milhões no Twitter e usou os milhões aquele dia pra me coagir. Eu não usei os meus seguidores pra coagir ela, eu fiz uma confrontação direta, eu falei, quando alguém conta uma piada, está agredindo mulher. Quando o cara do seu partido cospe na cara dela, você defende o cara e dane-se a mulher. Eu não tô coagindo ninguém a te agredir. Lógico. Mas tem uma covardia acontecendo. Você está usando a máquina pública, o Estado, para me censurar e mais, militância virtual pra assassinar a reputação, pra te desgastar comercialmente. Então, é disso que se trata. Tem uma covardia, assim, acontecendo. E é da Maria do Rosário que acionou o Estado pra esmagar um indivíduo que foi lá discordar dela publicamente. Então, foi praticamente um crime de opinião, né? A origem de tudo, assim. Você deu uma opinião e ela...